Olá amigos e amigas, o meu nome é Giane Cardinó e hoje o ano de canal! Parabéns! Parabéns, receitas para todo dia! E hoje a nossa receita é muito especial, estou até emocionada. Amigos, hoje eu vou ensinar vocês a minha torta de limão, a torta que eu fiz no Masterchef. Então já deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Um beijo e vamos conferir! Nós vamos começar pelo Leman Card, eu vou colocar a água, lembrando que eu vou colocar todos os ingredientes com as quantidades aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? A panela estava fria, agora eu vou colocar as gemas, eu vou peneirar as gemas, não vou colocar sem peneirar, para não ficar com aquele cheiro de ovo que a gente não gosta, tá bom amigos? Então sejam rápidos, ó, peneira a gema e mistura aqui na água, é assim mesmo, tá bom amigos? A água já vai ficar amarelinha, agora eu vou colocar o suco do limão, agora eu vou colocar o amido de milho, mistura bem para não ficar gruminho, o amido de milho misturado no líquido ainda frio, ele não vai empelotar, tá bom? Uma pitadinha de sal, ó, bem pitadinha mesmo, tá amigos? E eu também gosto de colocar aqui uma pitadinha das raspas do limão, e aí agora o açúcar. Então agora a gente vai mexer até começar a engrossar, tá bom amigos? Ele já engrossou, nós vamos colocar a nossa manteiga bem geladinha, isso aqui que vai dar o brilho, ó, desliga o fogo e mexe bem. Mexer até derreter essa manteiga aqui, ó, e está prontinho, eu vou reservar ele aqui do lado, enquanto isso eu vou fazendo a minha massa até ele ficar em temperatura ambiente, tá bom amigos? O creme de limão já está esfriando, então enquanto isso nós vamos fazer a nossa massa da torta, gente, essa massa serve para qualquer torta doce, tá bom? Então eu vou começar colocando a farinha, lembrando as quantidades eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo. Aproveita e olha lá o link da nossa página do Facebook e também do Instagram. Agora eu também vou colocar um ovo inteiro, ó, vou dar só uma batidinha. Vou colocar aqui, vou colocar o açúcar, vou colocar também a nossa manteiga ou margarina, tá amigos? O que vocês optarem. Vou colocar também, ó, uma pitadinha de sal. E agora a gente vai misturar essa massa, é tipo como se fosse uma massa podre, amigos, uma massa de empadão, tá bom? Já podemos utilizar as mãos, então agora eu vou trabalhar ela aqui dentro mesmo, até ela virar uma bolinha só. Então amigos, ó, já juntei tudo numa massinha só, então eu vou colocar só um pouquinho de farinha, tá? Essa massa não precisa de muita farinha. Vou colocar ela aqui. Foi. E também agora nós vamos dar só, trabalhar só um pouquinho com essa massa. Quanto menos a gente trabalhar com ela, melhor ela vai ficar. Então amigos, agora eu já trabalhei um pouquinho a minha massa. Não trabalhem muito, hoje tá muito quente aqui na minha cidade, tá? Então a massa fica um pouquinho mais oleosa. Então eu não vou abrir com rolo, eu vou colocar ela aqui na minha forma. No Masterchef eu fiz assim também, tá? Então eu vou, ó, abrindo com as mãos, tá bom? É mais fácil pra trabalhar com essa massa, já que ela não dá ponto de abrir e conseguir pegar com rolo. Então eu vou assim, amigos, ó, eu espalho primeiro aqui no fundo, ó, jogo o excesso aqui pros lados. Agora que a gente já cobriu o fundo, eu venho com os dedinhos e puxo a massa para as beiradas, amigos, ó. É como brincar de massinha, ó. Nós vamos cobrir toda a forma com a nossa massa. E agora com o garfinho a gente vai perfurar toda a nossa massa. Inclusive aqui, ó, nas laterais, tá? A gente leva pra geladeira por pelo menos 10 minutos pra massa gelar, pra manteiga ficar sólida de novo. E aí eu vou levar pro forno. Tirou da geladeira, vai direto pro forno. 200 graus. O forno for muito forte, 180 graus. Até ver que ela tá dourando. Então agora nós vamos fazer o nosso merengue suíço, tá bom? Então eu tenho aqui as claras e o açúcar e também a minha panela já tá aqui com água fervendo. Vocês vão utilizar um recipiente que possa ir no banho-maria, tá bom? Então a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o açúcar aqui nas minhas claras, tá? Vou colocar as quantidades, os ingredientes aqui na descrição do vídeo, tá bom, amigos? Então eu gosto de dar uma pré-misturada aqui fora e depois eu vou levar ali pra água. Ó, então agora eu vou colocar aqui no banho-maria e nós vamos misturar essas claras com o açúcar até não ter mais nenhum grauzinho de açúcar, tá bom? A dica aqui é, toma cuidado com as laterais, não esquece de tirar os grãozinhos de açúcar que ficam aqui nas laterais também. Tudo tem que dissolver, tá? Agora, ó, que eu tô sentindo que tá começando a aquecer aqui as minhas claras, a gente faz assim pra saber se não tem grãozinho, ó. Ó, não sentiu nenhum grãozinho, tá pronto. Então a gente vai tirar daqui do banho-maria e vamos agora começar a bater com a batedeira, tá? Agora que eu sei que não tem nenhum grãozinho de açúcar, eu vou começar a bater com a batedeira, tá bom? Então, amigos, ó, acho que já tá pronto. A gente tira assim, ó, e se o biquinho ficar pra cima, tá pronto, tá no ponto certinho o nosso merengue. Ó, batemos com perfeição o nosso merengue, tá vendo? Ó, o ponto dele tá bem durinho. Então agora, vamos colocar no nosso saco de confeitar. Eu tô usando hoje um saco de confeitar desses descartáveis. Eu paguei R$1,20 e vou usar um bico pitanga também, que é o mesmo que eu utilizei lá no MasterChef, tá bom? Então eu vou utilizar um copo mais alto. Quem é meu inscrito aí, já sabe. E eu sempre utilizo esse truque pra ficar mais fácil de colocar na manga, tá? Então agora, ó, é só a gente colocar o merengue aqui dentro. Olha esse ponto desse merengue, amigos. Merece o like, não merece? Então deixa seu like aí, se inscreve no canal, tá? Porque já estamos fazendo um ano, 5 mil inscritos. Eu tô muito feliz, muito obrigada. E a gente quer continuar fazendo muito vídeo legal pra vocês. Agora nós vamos montar. Então, lá pro programa, eu fiz um brigadeiro branco, amigos. Eu coloquei creme de leite, leite condensado, chocolate branco. E fiz um brigadeiro assim, ó. Um brigadeiro, ele tem uma consistência, tá vendo? Mas não é aquele ponto de enrolar, tá? Então, eu fiz esse brigadeiro. Todo mundo aí sabe fazer brigadeiro, acredito eu, tá? Isso aqui é opcional. Isso aqui é a Tarte Alcitron da Gi. Então, eu gosto de passar aqui, ó, esse brigadeiro e lambuzar todo o fundo da minha torta. Depois que eu coloquei o brigadeiro branco, eu vou colocar o lemon curd, ó. Que nós fizemos, que agora ele já tá, já tá morninho, né, amigos? Eu tirei da panela, ó. E olha que linda essa consistência fica, amigos, olha. Ó, é só espalhar bem aqui. Aí, amigos, a decoração fica do gosto de vocês, ó. Eu vou fazer umas gotinhas, ó. Aí, vocês podem fazer na torta toda. Vocês podem fazer só na beirada, tá? Eu vou fazer igualzinho eu fiz no Masterchef. Eu não coloquei nela toda. Eu coloquei nas voltas. Olha que lindo, amigos, que fica na nossa torta. Então, agora, pra ficar exatamente igual a torta do Masterchef, nós vamos colocar aqui, ó, uma chuvinha das nossas raspas de limão. Lá nós utilizamos o maçarico, né? Aqui em casa eu não tenho maçarico. Acredito que a maioria de vocês aí também não vão ter pra gente dar uma queimadinha aqui nesse merengue. Então, a gente só vai mesmo colocar as raspas pra ficar bonito. É só levar pra geladeira. Três horinhas de geladeira. Não tem um preço. Não coloque aí no freezer pra não perder a cremosidade do nosso merengue, tá? E daqui a pouco a gente volta pra mostrar o resultado da torta de limão do Masterchef. Olha que linda que tá a torta. O que você achou, Mel? Que ainda é demais. O que você achou, Mel? Ainda é demais. Nossa. Amigos, fica muito mais bonita assim, né? Sem aquela base por baixo. Fica incrível essa torta, amigos. Vamos servir um pedacinho? E eu dedico esse pedaço a todos vocês, os meus inscritos. Eu sempre digo, eu amo vocês e não é mentira. Eu amo estar aqui gravando vídeo pra vocês. Eu amo tudo isso. Então... Olha, amigos. Escutou o barulhinho aí da massa, ó? Massa crocante. Tirar um pedaço bom, né, amigos? Olha que incrível o lemon curd, amigos. Olha a consistência. Amigos, e esse pedaço é especialmente pra vocês. Pra vocês que compartilham os vídeos, que deixam like, que deixam o seu comentário. É pra vocês com todo o meu carinho e com todo o meu amor. E agora chegou a melhor hora, que é a hora de que, amor? Experimentar, né? Experimentar, né, amigos? Eu espero que vocês façam. E quem fizer as receitas, gente, manda pra mim lá no Instagram, receitas pra todo dia. Ou no meu Instagram pessoal, o Gianni Cardinal. E agora, vamos experimentar? Bom, amigos, eu não sei se vocês viram o Masterchef no dia que eu participei, junto com a Fatinha, com a Aila e com o Everton. Mas a Paola, amigos, Paola Carocela disse que o meu lemon curd estava o quê, amor? Maravilhoso. Maravilhoso. Gente, já imaginou o Masterchef de Paola Carocela? Ah, já ganhou o Masterchef ali. Não precisava nem de avental, né, amigos? Porque foi o que eu fui procurar. Um elogio de Paola. Beijos, Paola, porque eu te amo de todo o meu coração. E vamos experimentar, amigos. Façam aí, que vale a pena, ó. Ai, eu peguei um pedação. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa like, gente. Não se esquece. Comenta, porque tudo isso faz o canal crescer cada vez mais. Faz o YouTube recomendar os meus vídeos. Não só pra quem é inscrito, mas pra todo mundo. Compartilha com a família. Faz a receita e me manda as fotos, tá bom, amigos? Um beijo e obrigada. E não se esqueçam que a Gi ama vocês. Tchau, tchau. Uhul. E aí Se inscreva no canal.